e como baixar os ebooks da coleção emagrecer com sabor pelo celular via link tudo bem com você quando você fez sua compra você recebeu um link de acesso para área de membros tanto no seu e-mail quanto no whatsapp no whatsapp você recebeu isso aqui ó alguma coisa parecida com isso aqui tá certo uma figurinha compra aprovada e aqui tá o link o primeiro é para você acessar e o segundo é para você redefinir a senha tá certo você também recebeu um áudio com uma explicação detalhada e se recebeu vai receber também alguns prints lá da tela lá por dentro que é o que nós vamos ver agora tá bom então escuta nesse áudio ver esses prints e para baixar via link no navegador você vai clicar nesse primeiro link apertar né ele vai abrir o o navegador que você padrão que você usa no seu celular eu recomendo que você tem o chrome google chrome instalado ele é o melhor né para gente trabalhar e aí você vai colocar o teu usuário a tua senha certo eu já tenho gravado aqui e esse gostaria de receber notificação coloca sim para você saber quando vão vir as novas aulas tá bom leia tudo aqui com atenção e para você acessar o menu é logo aqui nesse cantinho tá bom nesses três pontinhos abriu aqui nós vamos ter clicando na pasta as três pastinhas tá vendo começar por aqui coleção emagrecer com sabor bônus e atualizações os bônus e atualizações vão aparecer para você a cada semana então tá aqui ó na primeira semana vai aparecer isso segundo aquilo são oito semanas de atualização então se você clicar aí hoje e vier aqui na parte de trás olha só o que acontece tá aguardando só vai aparecer daqui seis dias você olhar o segundo bônus olha só outra coisa importante quando eu clico aqui muitas vezes isso aqui não não vai para lá então você tem que clicar uma vez ele carrega atrás você clica aqui ele vai para lá então tá vendo daqui 12 dias e assim por diante então nesta área de bônus são oito bônus que você vai ter durante as semanas o começo por aqui vai ter lá o seu primeiro passo que explica um pouquinho sobre como vai ser me ajuda te ajudar a pesquisa espero que você já tenha respondido a pesquisa se você não respondeu volta aqui responde você já conhece tudo isso tem os outros produtos do saudável já tá às vezes a pessoa quer uma 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 instrução em vídeo ela quer um programa com suporte diferenciado né ela quer uma 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 assessoria pessoal então a gente tem diversos produtos você entrar no link clica que você vai ver assim como as nossas redes sociais e aqui também né as aulas de como baixar que é uma dessas que eu tô fazendo aqui para vocês no módulo dois esse é um módulo dois a gente tem todos os e-books aqui receita café da manhã almoço nas intermediários sei doce proteico então vamos pegar aqui clicar no e-book lembrando que quando você dá o clique aqui ó ele não vai para lá ele fica aqui então tem gente fica clicando 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 aí não funciona não funciona não só dá um clique ele carrega por trás você dá um clique por fora ele vem e aqui já vai vir para você essa notificação pedindo para você baixar o hotmart sparkle que é justamente o aplicativo que é o outro acesso vai fazer uma aula só processo de aplicativo tá você clicar aqui já vai direto para baixar o aplicativo não vou fazer isso agora que até porque já tá baixado então aqui ó tem o próximo anterior né que ele vai indo tá vendo olha para a página anterior e para o próximo aqui a gente já está lá então no umas receitas não adianta ficar batendo aqui em cima tá também porque não tem link aqui você vai rodar para baixo lembra tá ao final de cada um deles marcar como concluído avalia aula coloca aqui as cinco estrelas para gente e aqui tá o seu e-book em arquivos para baixar você vai bater em cima né apertar e apertou cada celular seja iPhone o Android ele vai abrir no que tiver configurado aqui aqui ele está fazendo o download né do arquivo direto no meu celular na pasta downloads aí eu falo fazer download ele vai baixar para o meu celular certo baixou para o meu celular tá aqui dentro do HD certo então tá aqui o e-book já com todas as receitas tá para você fazer e você emagrecer tá bom e assim você repete o mesmo procedimento com os outros e-books tá vindo aqui no menu e aí entra no próximo e-book e faz a mesma coisa lembrando que a cada um deles você ao final vem aqui marca por exemplo como concluído e dá uns cinco estrelas aqui para gente tá bom se precisar comentar alguma coisa aqui embaixo nas áreas comentários de comentários você pode por o seu comentário também valeu grande abraço Alexandre até mais